Quando chego na casada minha, ainda sono, sono, muito sono Mas quando chega a hora de ir embora e passo naquele portão Aí vem, na primeira ligação Quem quer um 2012 com muita paz, muita saúde Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Cadê tu? Tudo o reino, tá cheio de mulher, tem a nova ligação Mas vem, 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 tem o guitarra Se tu vou dizer que vou dormir Cadê tu? Tudo o reino, tá cheio de mulher, tem a nova ligação Tô chegando Vou pra ir, tenho que dar um jeito, vou dizer que vou dormir Vou tocar, já cheguei, vou ligar Meu amor em primeiro lugar Quando eu chego na casa da minha namorada Me dá sono, sono, curto sono Mas quando chega a hora de ir embora e passo naquele portão Aí vem o sinal da primeira ligação Cadê tu, tô no reino, tá cheio de mulher, tendo a nova ligação Alô, tô chegando Vou pra ir, tenho que dar um jeito, vou dizer que vou dormir Cadê tu, tô no reino, tá cheio de mulher, tendo a nova ligação Tô chegando Vou pra ir, tenho que dar um jeito, vou dizer que vou dormir Tô no carro, já cheguei Vou ligar Meu amor em primeiro lugar Vai Vem aqui o ex-o-forró Reveillon, pano novo, Riquel Sim, maracumbuca Cadê tu? Vem aqui o ex-o-forró Houve uma Magazin Deu 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 A CIDADE NO BRASIL